e salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês moçada tô todo estourado aqui que acabei de terminar aqui a missão para trazer para vocês aqui como que vocês vão tá tirando o caudal aí da missão aqui do contrato de segurança que essa semana tá pagando muito bem mano tá pagando o dobro eu acho eu não me engano beleza se vocês verem aqui galera acabei de terminar a missão aqui do contrato de segurança e agora tem um caudal né que aquele tempo de espera a um curto intervalo para você pedir solicitar o contrato tá então se eu sair aqui eu vou lá fora e vou porque tem antes funcionava assim né você sair aqui fora você ligava lá para o flan aqui de fora e solicitar outra missão fazer um bugzinho lá de fechar e abrir o menu na hora que você apertava ali para ligar e ele ele tava certinho né só que agora mano não tá dando certo mas fazer isso tá E aí eu queria muito um vídeo desse procurei em vários canais gringos achei um vídeo que ensinava mas eu não entendi porque tava todo inglês tá agora vou ligar aqui para o Franklin para vocês verem que não tá funcionando olha aí o Franklin vou solicitar a missão e não dá porque eu tenho que esperar alguns minutos tá e ao outro está contrato de segurança tem que esperar três minutos como é que você vai fazer isso três minutos são cinco minutos no total né eu acho que você vim aqui a GTA online eu tô em sessão pública beleza aqui ó mostrar para vocês a sessão pública bugada né sozinho aí você vem aqui ó GTA online encontrar a nova sessão vocês são apenas por convite pronto você troca se você tiver uma sessão pública você vai para convite se você tiver uma convite você vai para uma pública e aí você buga lá para ficar solo de novo tá que já tem vídeo aqui no canal ensinando como você ficar solo na sessão você não sabe e pronto não cheguei aqui agora é só vir aqui ó e ligar para o Franklin tá bom aqui ó Franklin porque que eu tô ensinando isso aqui mano porque a gente precisa fazer eu pelo menos quero fazer as 200 missões olha lá contrato de segurança pronto mano já posso fazer outro contrato porque que eu tô fazendo isso porque eu tô querendo fazer liberar o cofre máximo da agência e para isso eu preciso fazer uma certa quantidade de missões se não me engano acho que são 200 missões que você tem que fazer para você poder liberar o cofre máximo beleza então fazendo desse jeito que você vai rapidinho você não precisa esperar deixar aqueles cinco minutos quatro minutos ali para fazer outra missão beleza esse vídeo galera eu vi no canal do wise wolf que ele trouxe em português hoje tá dia três de novembro quando ele trouxe esse vídeo aí aí eu achei muito da hora falei não mano vou fazer também porque nem todo mundo que é inscrito no meu canal tá inscrito no canal dele tá então por isso que eu trouxe isso aqui mas eu tô trazendo aqui também os créditos da missão né do do vídeo para ele e aí o canal dele vai tá aí no primeiro comentário o canal dele tá fixado caso você queira passar lá mano dá essa força para ele lá tá ele ficou um tempo bom sem postar vídeo e agora ele voltou a postar de novo tá e o cara manja muito mano de GTA online muito mesmo tá o cara é manso no GTA online tá e aí isso que eu resolvi trazer aqui para vocês também beleza então se você curte vídeo de GTA online mano passa lá que tem muita coisa bacana lá no canal dele tá só você ir lá mano tá show de bola mesmo beleza então é isso galera deixa eu só fazer essa missão aqui ó ó como é rápido para fazer agora a missão eita nossa que tiram de doze que eu tomei opa tem dois aqui calma mulherzinha calma 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 cadê o cofre mano ué o cofre fica normalmente fica aqui e aí e o cofre não tá aqui doido e o cofre fica bem aqui ó viu viu hein sumiu o cofre de local tá então ele deve tá lá embaixo né quando ele não tá aqui tá embaixo e agora pegando fogo aí como é que eu passo ali vamos tomar aqui uns energéticos pois é galera então é desse jeito que você vai tá fazendo aí para você tá localizando aí opa não aqui não passa não é aqui você tá fazendo localizando você tá fazendo várias missões rapidamente tá nossa eu esqueci dessa mulher aqui ó o cofre tá aqui agora preciso achar a senha do cofre tá normalmente ela fica lá em cima cara vamos estar lá em cima fica aqui nessa partezinha ali ó perto do caixa aqui ó fica bem aqui ó só que como mudou o cofre de local ela também mudou né então ela vai estar lá em cima então ela vai estar lá em cima a gente vai estar aqui agora é por aqui em algum lugar não tá nesse bar aqui da frente agora eu não sei velho onde é que foi parar essa essa parada aqui velho não tá aqui não tá aqui ali é saída opa peraí será que tá aqui não não tá aqui ixi mano essa daqui é nova agora hein essa é nova cara essa aqui eu não sei onde que vai tá não hein aqui pegar aqui a senha zinha aqui do cofre e agora vai vir mais carinha já atropelei esse daí vamos ver o cofre cadê aqui cadê o cofre aqui e já tem uma mulherzinha lá em cima eu tô vindo ali os cara pegar aqui o colar já vou aproveitar já me aguentei aqui já um colete pega pega o colar desgrama tá beleza vamos lá agora sair né e eu não sei de onde aqui né embora 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 leva lá e é isso moço E aí você faz o caudal Agora é só levar a primeira agência Se você não sabia como fazer ali Quando você acha ali também Já servi o vídeo aí pra vocês O vídeo ficou um pouco longo, galera Mas eu já tentei trazer no máximo No início do vídeo eu já mostrei como fazer Pra ficar mais fácil Só os raízes aqui do canal Aquela galera que curte, que deixa o like Que assistiu o vídeo todo, beleza? Então brigadão aí que assistiu o vídeo todo Tamo junto, é nóis Já vamos entregar aqui pra ele E tá feito a missãozinha aí Rapidinho aí, tempo recorde Rápido, né? Demorei porque eu não sabia onde ficava ali Aquele, a senha do cofre Já fiz várias vezes ali Mas eu fiz em vários locais sem ser ali E aí pronto, mano E agora, ó, vou tentar puxar outra missão aqui Não vai dar de novo Porque vai dar o caudal Ah, mas e se eu mudar daqui pra outra sessão Por convite, dá certo? Não, mano, você tem que mudar de sessão No caso eu tô na de convite Você tem que ir pra uma pública E depois voltar pra uma de convite Ou bugar a sessão lá na pública Ó, se eu tentar agora de novo Ao intervalo de tempo E se eu só tentar ir pra uma sessão agora Outra sessão por convite Não vai dar certo também Tá? Porque eu tô em duas sessões por convite Teria que ir pra uma pública E depois voltar pra convite, tá? Só que o ruim que é de convite É a de... A pública Ela demora, né? Pra você entrar E já de convite Ela entra bem mais rápido Do que é a pública, né? Esse aqui é o ruim aqui Ó o chopp aí, ó Não lembro quem foi que falou Que nunca tinha encontrado o chopp Eu acho que um parceiro meu Falou que nunca tinha encontrado o chopp ali Vamos ali Vocês viram ele ali na cama, né? Ai, caraca Essas escadas, mano, é ruim Vamos lá agora aqui Ó, não dá certo Você tem que fazer Mudar de sessão mesmo, tá? Senão não dá certo Deixa eu virar a cadeira pra cá E sentar aqui, ó Só tô fazendo assim tudo, mano Só pra tirar essas dúvidas no geral Você vem em contato de segurança A intervalo de tempo, tá vendo? Não tá dando Aí você tem que ir pra outra sessão mesmo Pública, tá? Se eu tô na de convite Eu tenho que ir pra pública Vamos ver se por amigos vai dar Mas eu acho que por amigos também não vai dar Teria que ir pra pública E depois pra de convite Convite, pública, pública, convite Assim Sempre alternando entre essas duas, tá? Se vocês for sempre na privada Ou por comando Eu acho que não dá certo, não Vamos lá de novo Errei aqui o trem Toda vez eu erro essa porta, mano Ô, cara, bola Aproveita, galera Já comenta aí a expectativa de vocês aí Pro GTA 6 O que vocês acham, mano? Será que lança ainda esse ano Ou só ano que vem mesmo GTA 6, hein? Bora lá Vamos ver, ó Não vai dar aqui, hein? Vira pra cá a cadeira de novo Você tem que ir pra uma pública Pelo menos isso foi o que o Ice Wolf falou, né? Vamos ver aqui o contrato de segurança Ó, não dá Tem que ir pra uma pública Se você for pra pública Aí dá certo Bem, galera Mas esse foi o vídeo Eu queria só mostrar isso pra vocês Tamo junto É nóis Valeu Ui Tchau Tchau Tchau